em pânico, hoje eles comeram as duas rolinhas, a mãe e o pai e os dois filhotinhos e hoje foi o pinto então aquele buraco deve estar vindo aqueles ratos, aqueles ratos, aquelas mambiras, aqueles ratos do cará de asa aí eu botei duas pedras aqui ó, pra tampar, pra eles não entrarem, mas eu botei um tijolo lá naquele buraco e bem ao lado tem outro buraco, que eu acho que eles devem andar pelos esgotos, aí eles entram, olha o bichinho então vamos pra dentro, passa, pra dentro, vem de casa, vou colocar o carro pra dentro ai que raiva desse rato